Salve meus cria! Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Vocês nem vão acreditar, porque é que nós estamos aqui hoje? Nem vão acreditar! Ei, se liga, hoje nós vamos estar comprando uma Porsche por apenas R$1 Mas como assim, mano? Você vai comprar uma Porsche por apenas R$1? Se liga, se liga, calma aí, aguenta Pra poder comprar uma Porsche por apenas R$1, primeiro você vai ter que vir aqui no seu computador No seu Google, e vai ter que pesquisar aqui, Porsche Pesquisou Porsche? Você vai vir no site oficial da Porsche Porsche Brasil, olha só, que site bonito, que site lindo, mano Você vai procurar aqui, ó, modelos Vai escolher o modelo da sua Porsche Temos a 718, 911, a Taycan, a Panamera, a Macan e a Cayenne E entre outras aí, né? Aí vindo aqui, você escolhe o modelo que você quer Agora eu tô em dúvida se eu pego a Panamera, né? Igual o Pedro Koffer, ou a Taycan Eu acho que hoje eu vou na Taycan, mano Clique em configurar, vai abrir um novo site aqui Aí você escolhe qual modelo da Taycan você vai querer Tem a Taycan 4, Cross Turismo Essa eu não tinha vista ainda A 4S, a Taycan Turbo e a Turbo S Eu vou pegar a Turbo S aqui Aí ela, ó, se liga Aqui vai ter foto dela, né? Do carro que você escolheu E aqui vai começando com as cores, né? Branca, preta Tem várias cores, né? Você escolhe a sua Eu vou pegar essa cor verde, mano Que eu acho que é uma cor meio diferenciada Se é que vocês me entendem, né? E detalhe, bem aqui em cima tem preço total 1 milhão e 79 mil Isso que eu não mexi em nada do carro ainda, né, mano? Aqui a gente escolhe a roda dela, né? No caso eu vou ficar com essa daqui mesmo, ó Aro 21, bonitinha Essa daqui tá filé Vou ficar com essa roda mesmo Aqui a gente vê o interior também, ó A cor do interior Olha só Ah não, mano, vou pegar vermelho, hein? Vai ser vermelho Interior meu vai ficar no vermelho E na cor verde Aqui tem bancos também Só que vou ficar com o banco que já veio nela aqui, né? Que no caso é o banco esportivo Ah, detalhe Voltando aqui em acessórios para rodas, ó Olha só que massa Tem como... Tem pintura na cor exterior Será que tem como dar zoom? Não tem como dar zoom Só tem como aumentar Aqui, ó Olha onde que muda Viu aí? Ó Só 5.500 pra fazer isso aí, mano Só isso aí É, com o verde ele ficou mais da hora, hein? Exterior No caso é a frente, né? Para-choque Para-choque dianteiro, esporte Nossa, muda só um detalhezinho 14.000 só por esse detalhe Tem como mudar o detalhezinho ali, ó No retrovisor Eu vou deixar preto mesmo Comida com as rodas E tem como deixar também o retrovisor da cor de carbono Eu vou deixar da cor do carro mesmo Olha só, tem como botar a logo A logo elétrico Na lateral do carro Só um detalhezinho Já era, vai colocar, né? De graça Tem como também escolher a alavanca Da onde abre a porta ali, né? Deixar preta Mas eu vou deixar da cor do carro mesmo Dá nada A Prix decorativos Que no caso é aquela partezinha do carro ali, ó Tá vendo, hein? Eu vou deixar no preto mesmo Proteção de logo da Porsche Iluminando nas portas Ah, deve ser quando abre a porta Fica o logo da Porsche no chão, assim Coloquei 1.313 Só para colocar esse trem aí Que eu nem sei o que quer direito Ó, tem um trem aqui que eu nem sei o que quer Nem vou colocar Tem uma parte de trem aqui que eu não sei o que quer, mano Transmissão Tem um trem aqui que é 15.000 Vou colocar Não sei o que quer não, mas Esse carro não tem Onde passa a marcha, mano Olha lá Ele é manualzão Ó, gente Eu tô botando isso aqui que eu nem sei o que quer, mano Ah, tá Esse aqui é modo reloginho lá Tá vendo? Coloquei também Aí, tem como escolher se eu quero a luz na cor branca ou na cor azul Vou pegar azul, né? Ah, vou pegar na cor branca Que é azul Que é LED, no caso, né? Teto panorâmico Que no caso é o teto preto Se liga Na verdade, o teto panorâmico É aquele teto que é onde é todo vidro, tá ligado? 7.400 Só para colocar esse teto aí Eu, como não tô sustentando Nada, vou colocar Vou botar a imagem do carro na frente aqui, né? Para nós dar uma visualizada melhor Conforto e sistema de assistência Tem um T aqui, ó Que eu já vou chegar colocando Que eu não sei o que que é Ah, tá Na parte interior do carro Bora ver Aqui, ó Esse trem mesmo Assistência de estacionamento Assistência de visão noturna E até assistência de mudança de faixa Coloquei tudo, mano Deixei completão Uma parte coisa aqui no interior Vou sair colocando tudo Barato que não vai ficar, né? Mas tudo bem Olha, tô botando autostrem, mano Nem sei o que eu tô colocando Olha, mudou alguma coisa aqui Se liga Ah, os detalhes do carro Em vez de ser encromado É em preto Só encromado mesmo Ah, a cor da chave do veículo É verde, né? Verde Da cor do carro Extintor de incêndio 700 conto em um extintor de incêndio Tá roubando Cinto de segurança vermelho, né? Saco para esquiz Nem sei onde vai isso Pacote de fumantes Não sou fumante? Interior em couro Não, mano Não curto muito couro, não Deixa a gente quitar Tá massa Olha Até o tapete É personalizável Se liga Tapete com detalhezinho verde Quebra-sol em couro Nossa, vou pagar 4 mil e 700 Só no sistema de som do carro Que parece ser top, hein? Dá até uma telinha a mais no carro Se liga Cê é louco Bomba de aquecimento Que trem que é isso? Carregador Cara, e aqui nós finaliza, né? Finaliza com um total de 1 milhão 213 458 mil reais E eu falando que tinha só um real, né? Só um É que eu achei que ia dar um real, mano Essa que é verdade Desculpa se eu decepcionei vocês Achando que era um real mesmo Porque eu achei que ia dar um real O valor do carro Só que o valor do carro Acabou dando uns reais a mais aí, né? No caso, milhões Mas esse daí foi o meu lindo carro de hoje Espero que vocês tenham curtido Minha Porsche Gostaram da Porsche, né? Gostaram? Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe para todos os seus amigos Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho